O fato de a gente estar aqui nesse bairro, acho que tem uma certa relação com o som que a gente faz. Acaba refletindo um pouco musicalmente isso. Eu gosto muito de música brasileira, instrumental, as coisas dos anos 60, dos anos 50. Como a gente faz muita mistura, e não é nem eletrônico, nem jazz, nem rock, mas é uma mistura de tudo, a gente teve uma dificuldade de encontrar público. E para o pessoal do jazz, por exemplo, a gente era muito eletrônico, para o pessoal do eletrônico a gente era muito jazz, rock, vice-versa. Hoje em qualquer computador, uma pessoa pode fazer música. Nós quatro fazemos tudo, dar capa, fechar show, escrever release, cada um contribui com o que sabe. Esse caldeirão que eles fazem que torna eles bem interessantes. Legenda Adriana Zanotto